Uma nova plataforma que vem sendo testada em cinco municípios da nossa região pode vir a se tornar uma aliada no combate à dengue. A tecnologia oferece aos pacientes atendidos na rede pública um serviço remoto de monitoramento sobre a evolução da doença. Um recurso que pode reduzir os casos de hospitalização. No celular o paciente responde perguntas que a inteligência artificial faz. Com base em informações sobre os sintomas relatados, o sistema indica um encaminhamento. Rafael é CEO da empresa que desenvolveu o aplicativo que tem o objetivo de monitorar pacientes com dengue. Manteu o paciente no centro dos cuidados, entender a necessidade desse paciente, identificar de forma precoce uma piora da doença caso ocorra e indicar o paciente para a unidade correta que ele deve buscar para o atendimento. A empresa de Rafael está situada no Parque Tecnológico de Rio Preto. Na tela do computador os resultados podem ser acompanhados, ou seja, resposta imediata àquilo que o paciente está sentindo em casa, enquanto passa pela fase mais aguda da doença. A gente usa o WhatsApp porque é a forma mais fácil de se comunicar com o paciente, pois ele não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo, não vai precisar acessar um site, conegue em senha, nada disso. Ele passa a receber essas mensagens como se fosse uma conversa normal com um atendente de saúde. O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a empresa da Márcia. Ela presta a consultoria a municípios que buscam planos de contingência. A tecnologia tem se tornado uma excelente aliada. Identificado precocemente os sinais de alarme, ele deixa de ser um paciente que agrava, que vai para a internação e que pode ir a óbito. E claro que isso, de uma forma indireta, acaba trazendo, sim, redução nas despesas de atendimento para situações de agravamento. Mirassol é um dos cinco municípios que testaram o aplicativo. Foram 28 dias de testes que começaram em abril. Mais de 160 pacientes foram monitorados. E os resultados, positivos. Tanto que o município dará início ao processo licitatório para compra. Desde o início do ano, mais de 400 pessoas foram confirmadas com a dengue em Mirassol. O secretário de saúde, Mirassol, destaca que o terceiro e quarto dias são os mais preocupantes para pacientes contaminados. Por isso, o aplicativo se tornou um grande aliado na verificação do estado de saúde. Se a pessoa deve ou não sair de casa para procurar ajuda médica. Por exemplo, você procurou o médico com sintomas clássicos de dengue. A pessoa é suspeita. Então a gente joga isso no sistema e o chatbot passa a acompanhar. No segundo dia, 8 horas da manhã, ele manda uma mensagem. Como é que você está? Você está com febre? Está com indisposição? Ele vai colocando. Sim, ele vai direcionando. Chega no terceiro, quarto dia, ó, febre? Não. Dor abdominal? Sim. Aí ele já traz um outro risco. Então ele direciona para uma outra ação. Porque aí o paciente fica no conforto da sua casa, ainda tomando todos aqueles cuidados, né, para poder minimizar a sintomatologia e monitorado via WhatsApp. É importante a gente ver o avanço da tecnologia, né, nesses casos aí dos pacientes, mas o importante seria a gente não ter nenhum caso. E para isso, vale aquela dica que a gente já conhece, é bem antiga, né, cuidar do quintal e não deixar o mosquito se reproduzir. Obrigado. Obrigado.